Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e eu ia esperar eles terminar de construir tudo, porém eu mudei de ideia porque depois iriam me acusar de ter feito alguma coisa durante esse tempo, tá? Então só para mostrar que eu não vou usar nada, que o pessoal já me acusou várias vezes já de usar o debug, isso e daquilo, eu estou com escassez de comida, ainda continuo com os três duplicantes, beleza? Acabou de aparecer para escolher o duplicante aqui, deixa eu ver, é, nenhum deles é flatulento, ainda para ajudar, né? Rejeitar todos, então a gente começa a entrar numa situação de necessidade, tá? Por enquanto nós temos ainda várias mucuras, né? Eu já fiz a pesquisa da modulação térmica, então o que eu vou fazer? Enquanto a gente tiver mucura a gente está de boa, tem até um dreco ali para virar rango É só lhe finalizar essa parte aqui, vou plantar aqui, porque o dióxido de carbono desceu, né? Mas o cloro tomou o lugar aqui da onde estava o dióxido de carbono aqui, não tem problema, tá? A gente vai remediar isso aí, não se preocupe Eu construí só mais um desoxigenador ali do lado e a gente vai remediar essa escassez já já Tá? Nem que a gente tenha que voltar as raízes, que provavelmente a gente vai ter que fazer isso, tá? Provavelmente vou ter que fazer barra de lama Aí, obrigado, constrói aí Boa Liberou a modulação térmica Só o bloquinho aqui Estava em 4 ainda, né? Tinha mudado para construir os armazenadores Eu pus para pesquisar a expressão artística Só que nenhum deles tem 2 de... 2 de criatividade, vai ser um problema O próximo é o desodorizador Vai ser um problema, então provavelmente eu vou ter que tirar o Felipe Silva da profissão Para ele não estressar E aqui nós vamos desconstruir e vamos entrar aqui com os blocos adiabáticos De rocha ígne Por enquanto, nós vamos até aqui Depois, se precisar, a gente abre Mais para trás Mas por enquanto, nós vamos trabalhar aqui Nessa distância aqui Por causa da temperatura, tá? Aqui está 44 graus Por isso que eu construí um bloco para baixo Para todas essas coisas que caíram aqui no chão Elas já estão com a temperatura alta Então se eu deixo aqui em cima Elas passam essa temperatura para cá Então a gente evita problemas maiores Vou mandar acelerar isso aqui Acabou a comida Tá? Então vamos começar Plano B Tem Mucura aqui Mata Tem Mucura aqui Acho que uma Mucura só É... quanto dá mesmo a carne? Não tem carne ainda Não lembro qual dá a carne É 3? Não, 2? 600, né? A carne Não lembro Ah, que ótimo Esqueceram de limpar o banheiro Isso, cai lá na água Muito bom Não tem problema Caiu na água limpa Vai morrer tudo depois Os germes Matar duas Mucura Por enquanto Pô, tá trabalhador, hein? Impressionado Tô impressionado É isso aí, meu filho Vira aí Estamos com 0 calorias O pessoal não quer matar a Mucura, não Combate Vai lá, mineiro É o cara do combate Pega essa comida aí pra nós Quanto é a carne mesmo? 1.600, não é? Alguma coisa Quanto é que é a carne? Me ajuda 3.200 Só precisava de 1 Tá bom Deixa 2 aí Cada carne Eu consigo aguentar mais um ciclo Com 3 duplicantes Consigo aguentar mais um ciclo Cada carne E aí, né? Vamos precisar Começar A fritar a lama Vamos ter que gerenciar Essa crise aí A moda antiga Exatamente Ter oxigênio aqui Isso é importante Ter oxigênio Nessa parte aqui Da cozinha Pra na hora Que começar A fabricação Não parar Vamos acelerar Vamos acelerar isso aqui Pronto Não virar loucura Comida nojenta Tá reclamando do que, mano? Era pra estar morrendo de fome Tá, eu já coloco 2 desoxigenadores, tá? Não tem problema O seu gasto O seu gasto não vai ser maior Porque os duplicantes Se tivesse mais duplicantes Estariam respirando mais Mas como tem menos duplicantes Eles respiram menos, tá? Você ter 2 desoxigenadores Não vai mudar nada Vai entrar em pressão Tá? E esse oxigênio vai espalhando E vai comprimindo os gases Mais pesados, tá? Que nem aqui, por exemplo Olha o tanto já De dióxido de carbono Que tem aqui, ó Eu vou mandar esse dióxido de carbono Pra cá E aí já vai ajudar ali A minha produção Que eu tô pesquisando já Os desodorizadores Tá quase pronto A pesquisa dos desodorizadores Olha como gasta água Pesquisa Qual duplicante meu? É, nenhum dos dois Nenhum dos três Vou ter que esperar Ele subir mais um pouco Esse stress aí Pra depois fazer o restaurante Por enquanto Eu vou ter que deixar como Por enquanto Eu vou ter que fazer isso Olha o tanto de dióxido de carbono Pra pegar aqui, ó Cancelar aqui Que aí eu faço dióxido de carbono E vir direto pra bomba Tenho ainda mais uma Duas Mucura Pra matar Tem mais alguma aqui Não Mas eu tenho um monte de nabo Pelo mapa ainda espalhado Eu não tô preocupado Porque aqui eu tenho Um ovo de Mucura Então enquanto eu tiver Esse ovo aqui Nunca vai faltar Mucura Então eu tô bem tranquilo Gerenciamento de crise É comigo mesmo Pode mandar Só mandar aquele dióxido de carbono Pra cá Vai ser bonito Talvez eu tenha que abrir Os últimos aqui, ó Vamos ver Quando eu começar a mandar O dióxido de carbono pra cá Eu vou saber Carvão Tem que ficar de olho no carvão, hein 11 toneladas Porque nós vamos gastar Bastante carvão Até eu começar A gerenciar essa Esse gás natural aí Já já a gente vai usar ele Não se preocupa não Vamos mandar ele tudo Pro mesmo lugar A minha água Tá a 22 graus ainda Isso é muito bom Desesolar isso aqui, ó 30 graus Tá ótimo Aqui Não pode subir muito, não Como eu falei Por isso mesmo Que eu abri Essa parte de baixo aqui, ó Pra que não Esse material quente Não ficasse na parte de cima Tá, como eu falei No episódio passado Dor nas costas Por que você dormiu aí Se sua cama tá lá disponível, mano? Você tá de sacanagem, né? Pesquisou ali Pesquisou a modulação Pesquisou tudo Vamos pra sistemas de ar Pra gente já começar A pensar no oxigênio Vai pesquisar rapidinho O sistema de ar E aqui Essa parte aqui Eu vou ter que É bem aqui, né? Tem que abrir aqui, ó Tá 6 de comida Tudo bem Ali já virou Ah, droga Caramba Deu quanto? 68 Putz Tem 4 blocos a mais Vai ser Construir 4 blocos aqui Só pra Ganhar mais um pouquinho De moral Podia vir um duplicante Flatulente, né? Ia me ajudar muito Mesmo com escassez de comida Eu preferia mais um duplicante Tem que começar a fritar a lama Não vai ter jeito, não Vamos lá, vamos lá Aqui eu vou precisar De mais duas portas Não precisa ter pressa De construir Vangárvore aqui Vangárvore aqui Vangárvore aqui E vangárvore aqui Me ajuda aí Marcoléptico Vocador Não Desafio é desafio Vamos lá Mais uma bocura Que vai pro espaço É bom pegar ela Dentro da terra Que ela não contra-ataque Aí, boa Se lascou Muito bom Mais 3 de moral Agora eu não preciso mais Me preocupar com o estresse Pelo menos por enquanto Falar nisso 99% O Dudu Depois ele já pode ser gelador Pra carregar mais peso Por que ele dormiu aqui Os duplicante Acabou de pegar o domínio Aqui Agora você vai ser gelador Acho que ele bugou 70% Tá bom Você já aguenta Até o próximo ciclo Vai matar essa Bucura aí Go de bola Ango E aqui Ninguém vai construir Por favor, né Preciso desse dióxido de carbono Aqui, urgente Eu tenho certeza Que se eu tivesse deixado Pra construir tudo Isso aqui Depois E só Eu vou deixar isso aqui Por enquanto Sem Sem nada Porque eu tenho quase certeza Que eu vou ter que abrir A parte de trás Que o dióxido de carbono Vai empurrar pro canto Aqui o cloro E o gás natural E comida pro próximo ciclo Então tá tranquilo Aqui tem mais um pouquinho De comida Tem que alguém decidir ir lá Abrir esse oxilito Vai ajudar Aqui vai ser uma beleza Terminou a pesquisa Já temos sistemas de ar Ventilação melhorada Com certeza, né? Deixa eu ver Eu não tenho pressa Pro gerador A gás natural Não Deixa acumular Bastante Vou pular Aqui com certeza Pro O filtro é uma boa, né? É Filtração Quanto eu tenho aqui Já Até que não tem tanto Não Aqui que acumulou bem, né? Cada um pegou Seu pedacinho de carne E agora aqui Eu tenho que É aqui, né? Ó, já liberou o carpete Já o piso Piso acarpetado Poxa ígnea Mostrar esse aqui Primeiro Pra essa água Voltar pra cá Senão essa água Vai me atrapalhar Zero calorias Tem um ovo de mucura ali E tem mais uma mucura Pra matar Aí, obrigado Agora eu posso abrir Isso aqui Com mais segurança Alguém pegou Uma contaminaçãozinha aí Ó, infecção alimentar Comeu com a mão suja Toma uma paulada De menos dezenove Por ciclo Infecção alimentar É um problema, hein, mano? Infecção alimentar É perigosa É, já tá na hora De ter um Desodorizador aqui Ué, mas eu tô me sentindo Muito mal Com três duplicantes Tá embaçado Opa, vamos ficar de olho Nessa bomba aqui, hein Vai começar a chegar Um dióxido de carbono lá Eu já vou abrir Até aqui no canto Aqui, ó E vai precisar Não tem jeito Tem que ficar de olho Aqui, ó Muito bom Manda pra lá Manda pra lá Vou matar mais um bicho Tá machucadinho Já, né Tomou duas pauladas Se ele ficou com menos De 85% de vida É 86 Então ele tá Ele não tá tomando Nenhum debuff De velocidade, tá? Se ele chegar a 85 Faltou um Ele já começa A ficar mais lento Abre aqui Hum, vou ter esperado Mais um pouco Pra liberar esse gás Vou deixar ele Acumular mais um pouco lá Que tá começando Já já a puxar o O gás natural É, não chegou a puxar Gás natural não Mas, ó lá A hangar já começou A crescer já 33% Muito obrigado Os duplicantes Não respiram Só tenho 3 duplicantes Pra mim o maior desafio É ficar com 3 duplicantes Esse é o maior desafio Pra mim Ai, ai, ai Mas vamos lá Vamos que vamos Tá, tá Tá indo até que legal Rapaz Aí você não consegue Construir lá em cima, né? Não deu tempo Passeio de comida Ó, os dois estão com infecção Quando chegar a menos 15 por ciclo Para de descer, tá? Já Esse aqui já parou Já E esse aqui também Já até se curou Já, na verdade Oxigênio poluído, ó Ficar esperto com isso Também dentro da base Colocar um desodorizador Já aqui, ó Já no esqueminha Coloquei um lava Um pouco aqui Vamos acelerar Esses desodorizadores aí Aqui pra ficar aberto Aqui também Quem é que tá cuidando Do suporte à vida? É O que é mais legal É que agora Eu não consigo saber Atlético Que é o mais rápido Aqui É o É o meu pesquisador Ele não pode ficar Com suporte à vida Ah, mas vai ficar Bom Vou ter que pôr areia Nesses negócios aí Opa Agora eu vi De óculos de carbono Apareceu Bom A temperatura da água Tá controlada Eu quero manter Essa água Nessa temperatura Tá Tem um ótimo motivo Pra fazer isso Vamos abrir aqui Até aqui Tá bom Bom Como eu já tenho Desodorizadores Vamos atrás Do limo E de cogumelos Eu não quero abrir aqui Senão vai sair Meu dióxido de carbono Amazenador Quem só precisa de um Desodorizador Só um desse lado Pra lá Não sai Olha lá Não faz sentido Ele ter dormido aqui Vamos Aumentar mais uma soneca Aí Vamos fazer assim Aí Desagüela Só porque eu falei Fato lento Mecânico Boca nervosa Bom Os desodorizadores Estão carregados Já resolveu O oxigênio poluído Que tinha aqui Já limpou tudo Tem um pouquinho aqui Rondando aqui Não sei porque ele passou Mas já resolveu aqui O estresse diminuiu Já está se Autocontrolando Eu esqueci da comida Cadê a automocura Que eu tinha aqui Tá bom Vai Vem pra cá Desse nabo Desse nabo aí Prioridade Cadê Cavar Olha lá Meu amigo Faz seu nome Isso Faz seu nome Vai embora Para não Vamos lá Vamos lá Agora vem Que ótimo Além de flatulenta É roncador Vem Uh Que beleza Entrei de culinária Tudo que a gente precisava Seja bem vinda Carol Deixa eu dar uma pausa Deixa eu ver Quem vai ser a Carol Quem foi O meu penúltimo Escrito Eu fui aqui Caramba Foi três Filipe Não Fábio Moreira Fábio Moreira Seja bem vindo Você é mais um Peidorreiro Muito bom Fábio sempre está presente Nas lives Fábio é gente boa E você minha filha Meu filho No caso Felipe Ribeiro Pegou office boy Então agora Ele vai ser zelador Subchefe Eita Felipe Felipe Fábio Estou lascado Para me acertar Aqui Vai ser chefe E vamos construir Mais uma Cultura sem materiais Tá maluco A comida já começou A aparecer de novo Aqui Mais uma mesa De jantar Constrói rápido Nosso restaurante E a nossa porta De entrada Para os cogumelos Vai ser Por aqui Vai lá meu filho Faz seu nome Deixa eu juntar Um pouquinho De óxido de carbono Aqui Por enquanto Acho que vai dar Para aguentar Até nascer Isso aqui Acho que não vai precisar Fritar a lama Não Eu acho Vamos lá Vamos esperar Para ver Olha como ele vai É por isso que eu gosto De mineiro Aí Preciso que acelere Aqui para ele E rapaz Ele ignorou Ele ia embora Sozinho Ali E aqui Eu preciso De um Desodorizador Para ele poder Entrar lá E atrás De cogumelo Fechar Essa parte De cogumelo Para começar A ficar tranquilo Ciclo 22 Já era para eu ter colhido O cogumelo 300 gramas De dióxido Vamos andar Um pouquinho Para lá Ficar de olho No painel Aqui Quando começar A mandar Gás natural A gente Cancela O milagre Da engenharia Cancela Ó Como é que está a pesquisa Falar nisso? Caramba Que pesquisa demorada Escassez de comida Beleza Prioridades O Fábio Moreira Cozinhar Prioridades Ninguém cozinha Só o Fábio Moreira E agora Você vai ficar Num um para um Assim que aparecer A opção De lama frita Opa Só esqueci Aqui De tirar O barro Não aparece Enquanto não fizer Um Legal Até que ela Cozinha bem Mesmo Mudaram Agora é Cozinhar Mesmo Isso aqui Não é mais Operar Aquela Pausa Não podemos esquecer Aqui De barra de lama Ninguém come E agora Você vai trabalhar Com a lama frita Na prioridade Nove E aqui Prioridade Oito Você vai ficar fazendo Um de cada vez Aí Boa E a próxima Pesquisa Já vai ser A geladeira Pesquisei o filtro Agora já pode ser A geladeira Já está Já está Sobre controle Já está Tranquilaço Olha lá Vou colocar Aqui também O que conserva Infinito Ele vai pegar Se eu tirar Aqui também Consumíveis Não come Ninguém come Essa tranqueira Aqui não Barra de lama Está liberado Agora não precisa Mais de várias Churrasqueiras Para ficar É Só escolher O produto E colocar O que você quer fazer Se quiser colocar Para fazer tudo Você coloca tudo Aí vai Vai pondo na fila O que vai fazer Seis mil calorias Vou deixar Ficar com umas Vinte mil calorias Aí eu paro Aí eu acho que Fica tranquilo Já Tem cogumelo ali Tem cogumelo ali Tem que ficar de olho Como eu falei A organização inicia Depois que a plantação De cogumelo Estiver estável É rapaz Pouco duplicante Produz Eita Quase não saiu Produz pouco Com o dióxido de carbono 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 aqui, todo mundo peidando a noite toda. Eu não queria estar aí não, nessa colônia. O bagulho está louco. Como é que está aqui a pesquisa? Ok. A realidade é que eu preciso de mais banheiro. Alguém está saindo sem lava. Ah, não. Com dois banheiros, beleza. Dois banheiros e duas pias, está de boa. Quatro duplicantes, está tranquilão. Ainda mais com cinco negocinhos de intervalo. Muito de boa mesmo. E agora aqui é só manter, né? Vamos mandar ele buscar comida. Cinco mil calorias, comida aqui, tem comida aqui. O bicho é bom, hein? O bicho é bruto. Tem comida aqui. Tem comida aqui. Aqui. Até parece que eu não vou vir pegar essa amálgama de ouro aqui, de brinde. Vou pegar uns cogumelo enterrado aqui. Aqui também. Aqui não alcança, mas vamos deixar já no esquema. Oito mil calorias e vamos juntando comida, sim. Tem uma cuidado só para não estragar, né? Porque eu estou precisando da geladeira já para... Quando tiver cloro e dióxido de carbono e gás natural aqui dentro não estraga, tá? Vamos pegar a comida. Bem tranquilo. Arrangar árvore. Olha, dois cogumelos aqui, ó. Passinho de pegar. Adoro cogumelo fácil. Ó, tem até pimenta coquinho ali de graça. 14 mil calorias. E a pesquisa... Eu falei que já não tinha mais problema. É que se eu não gravasse esse episódio aqui dessa maneira aqui para mostrar que eu contornei o problema da comida, cara... Eu tenho certeza absoluta, mano. Tenho certeza absoluta. É, não sei nada. Isso aí. É, continua, filho. Vai embora. A fumarola ali esquentando 60 graus de cima para baixo, né? Mas aqui agora está parado, né? Porque está em sobrepressão. Eu tenho que isolar essa porcaria aí. Ah, na hora que eu ia pegar os cogumelos. Vou pôr um desodorizador aqui. Tem sombra de dúvida. Pesquisa... Geladeira... Agora vamos para... Para os filtros. Muito importante filtrar. Ali já tem o reservatório. Onde pega o reservatório que eu não lembro? O de água é aqui, né? Cadê o de gás? Acho que eu já tenho e eu estou vacilando, é isso? Ih, rapaz. Mudaram de lugar? Caramba, estou cego. O de água está aqui. Ventilação... Caramba, bicho. Estou cego. Estou cego, estou cego. Estou cego. Não estou vendo, não. Cadê minha geladeira? Preciso da geladeira. Uma só por enquanto, por favor. Manter essa água nessa temperatura aqui. Muito importante, tá? Manter a água nessa temperatura aqui. Tem um motivo muito especial. Mano, vocês estão trocando ideia aí? Vou trabalhar, pô. Essa geladeira aqui. A curinha se escondeu, né? Comida mais do que contornada. Ali já está limpando. Beleza. Um lugarzinho para despejar essa água. Seria legal, né? Essa água poluída aí. Para não ficar me atrapalhando. Vamos fazer aqui, ó. Vamos voltar para as raízes. Isso sim é voltar para as raízes. Ajuda nós aí com mais um fatuante. Não. Eu nem olho os status para não ficar nervoso. Coloco de malha aqui. E um... Desodorizado. Isso aqui é voltar para as raízes, hein? Isso aqui... Caramba! Faz quanto tempo que eu não faço isso aqui, cara. Da hora. Não quero que estrague aqui. 76%. 73%. Vamos lá. Vamos guardar aqui. Comestível, ingrediente, prioridade 9. Vamos lá. Vamos guardar. Tá bom de comida por enquanto. Tá bom de comida. Ficou um pouquinho longe o refeitório, né? Mas... A entrada vai ser por aqui depois. Isso aqui foi provisório. Não sei quantos blocos vai dar isso aqui, mas... Depois eu vou mudar esse layout. Esse layout aqui vai mudar. Ok. Comida guardada. Ambiente já estéreo. Só faltam os cogumelos agora. Boa. Posso ir agora. Tá liberado. Vou abrir até aqui, porque aqui eu vou deixar essa água escorrer pra cá. Rapaz, como é difícil ficar com poucos duplicantes pra mim. Nossa, o maior desafio é ficar com poucos duplicantes. Vem pra cá, meu filho. Dá prioridade ali. Passo de altura aqui. Na verdade. Acaba aqui. Depois eu escavo dois aqui e o resto eu consigo escavar por baixo. Eles ficam peidando e eles reclamam quando o outro peida perto dele. É. Isso aqui já era pra estar... O fluido, na verdade, né? Aí, boa. Essa água vai escorrer pra cá. Esse cogumelo vai ser colhido. O que tem aqui, meu filho? Nossa, tem três cogumelos aqui. Agora que eu vi. Ah, meu amigo. Vou pegar aqui. É, tem... Vou pegar aqui. Pega aqui. 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 Nossa, agora sim. Agora eu vi vantagem. Eu vou até construir aqui os desodorizadores. Um aqui. Um aqui. E um aqui. E agora eu vi vantagem. Um aqui. Vou entrar pra cá. Abre aqui. Tem coisa escondida. Abre aqui. Desce aqui. Aí você pula o caniço. O caniço deixa ele crescendo. Um. Caramba. Vacilo. Tem que ir por baixo agora. Felizmente. E aqui vem o limo. Orgânico. Limo. Fez a torneirinha. Tem que abrir aqui, ó. Senão a água... A água dá problema. Terminou a pesquisa já. Até que a pesquisa tá rápida. Pra um duplicante que não tem... Aperfeiçoamento de líquidos. E aqui. Água poluída. Depois a gente dá um fim nela. Vou ajudar de 9. Tirar essa água daqui, ó. Quem gosta de germes, ó. Prato cheio. Cadê meu escavador? Tem que ficar de olho nele. Felipe. 4%. Você aguenta mais uma vez lá, Felipe. Vai que vai, mano. Confio em você, cara. Aí. Opa! Opa! Temos energia. Aqui já é o canto? Já é o canto, já. 13 graus aqui. Hum... É um sinal de um bioma frio, hein. Menos... É. Bioma frio. Do lado da fumarola de gás natural. Preciso deixar esse gás espalhar. Eu preciso abrir. Mais eu abrir aqui vai ser melhor. Não posso deixar ele entrar em sobrepressão. Abre aqui. Consegue pular aqui. Não vai por um lado, vai pelo outro. Pode respirar, mano. Não precisa ficar de fôlego preso, não. Pode respirar. Aí, boa. Pior que ele respirou onde não tem germes. Olha lá. Não subiu nada. Vixe bruto, hein. Agora sim. Agora vai. Vixe bruto. Não para, não. Parou. Agora vai. Plantação de cogumelo. Ok. Pelo tanto de cogumelo que eu encontrei, eu posso mudar essa plantação aqui já. Aí ficou bonito ali dentro, hein, de germes agora, hein. Preciso abrir aqui, tá. Preciso deixar essa fumarola... Com espaço livre. Preciso deixar ela... Talvez eu abra para cá, então. É que cavar gelo, o problema é que você perde metade da água, tá. Por exemplo, se eu cavar aqui, tem 600 kg de gelo aqui. Vira 300 kg de gelo, tá. Aqui é 300 kg de água, tá. Você perde metade da água gelada se você escavar o gelo. Esse é o maior problema de você escavar o gelo. Para entrar nos biomas frios. Por isso que eu sempre derreto. Esse é o motivo. Aqui não tem problema, tá. Aqui é cloro e dióxido de carbono. Então, tranquilo. Vamos jogar mais um pouco de dióxido de carbono para lá. E assim a gente vai resolvendo os problemas. Abriram ali os cabeçãos ou os duplicantes filha da mãe mesmo. Eles abriram ali, ó. Tá bom, começou a passar gás natural. Eles abriram essa parte de baixo aqui para construir a porcaria do bloco adiabático. Ah, mano, agora que abriu, vai embora, né. Já que começou, termina. Demorou para trazer o limo para cá já. Hum, nossa, mas tá... Ah, esqueci de pular para puxar o limo. Nossa, eles vão entrar lá, mas vai detonar o sistema imune. Quero nem ver. Como é que tá aqui os trabalhos? Eu tenho dois zeladores. Vai me ajudar. Como é que tá a capacidade de carga dele aqui? Detalhes. Capacidade de carga 800kg. 320kg. Eu tenho um que é mais fortinho aqui, não tenho? 200kg. É, os dois zeladores estão com... 800kg. É, esse aqui tem 760kg, né. Office Boy 400, força mais 160, duplicante mais 200. Ó, ganha força agora, na verdade. Perder um pouquinho de dióxido de carbono aqui, mas... Fazer o que, né. Rapaz, agora eu fiquei com medo de entrar aqui, viu. Agora eu confesso que eu fiquei com medo. Sem 41 mil germes aqui, ó. É praticamente uma sentença de morte pra um duplicante ali. Lá vão eles, ó. Ai, pega o lima e foge. Pacifista, narcolético e aluno lento. Rejeitar. Rapaz! Já vai dar 5kg aqui, ó. Eu preciso abrir. Eu preciso abrir. Eu não quero perder essa energia aqui. Até ele ficar ocioso, eu queria deixar... Espalhar mais um pouco. Esse gás natural. Xiii, Maria, ó. Se lascou. 15%. Ele pegou 15%. E você? 7%. E 3% de infecção alimentar. Ok. É... Porta, né. Tá muito perigoso aqui, viu. Tá muito perigoso mesmo. Vamos ver aqui quanto ele ficou. Menos 19, menos 3 do... Infecção alimentar. Ó, infecção alimentar, ó. Tem 150 germes e tá dando menos 3%. É muito apelão a infecção alimentar. Eu preciso que alguém só venha colocar aqui... Eu peguei uma quantidade razoável de limo. Igualmente... Uma tonelada e meia quase de limo. Já dá pra começar, pelo menos. Essa água aqui tá começando a esquentar, hein. Tô gostando disso, não. Aqui, ó. Tá vindo a temperatura de lá pra cá. Dá pra encarar os germes? Dá pra encarar os germes. Mas tem que ser com sabedoria. Estamos aqui num ambiente estéreo. Atmosfera estéreo. Tem que entrar muito dióxido de carbono ali ainda, viu. Então caiu um pouquinho de germe aqui no chão. Olha lá. Isso aqui é oxigênio poluído, ó. São bolhas de oxigênio poluído aqui no meio. Entregou o limo. Já vamos colocar aqui pra produção de... Fogumelo frito? Infinito? Ok. Parou. Ninguém entra aqui mais. Deixa o desodorizador trabalhar agora. Frutura sem materiais. Porrasqueira elétrica. Ih, vai... Ih, tá bugado. Ó lá. Tá bugado. Se não tiver o material, fica... Tá bom. Vou tirar só pra não ficar esse negócio enchendo o saco. Negócio chato. Opa, começou a desconstruir armazenador. É sinal então de que não tem mais o que fazer e é sinal que vai começar a organização na base. Hum... Deixa eu ver. Como é que eu vou iniciar isso aqui? Primeiro lugar eu quero descer um pouco mais. Quero armazenar essa água aqui de uma maneira inteligente. Tá vendo por que que eu coloquei na prioridade 4 pra construir os armazenadores? Exatamente por causa disso. E eu vou abrir aqui nessa área aqui. Morrendo de fome. Não tem motivo por que você tá morrendo de fome. Tipo de comida não permitida... Peraí... Que comida que eu tenho aqui? Ah, tá. Era pra ter continuado produzindo... O... O rango em conserva. Tem que deixar eles comer... O rango... O rango fruto. E lama frita. Só tem que parar isso aqui ó. Se eu parar isso aqui... Para a produção de lama frita. Pequenos detalhes. Pô, esse negócio vai ficar pitando aí mesmo? Negócio chato. Eu vou abrir... Aqui... Assim. Ah mano, isso aqui é muito chato. O material estão disponíveis fora do alcance. Não tem como, meu amigo. O rango fruto aí ó. Tem um monte. É, não tem tanto assim não. É mais lama mesmo. Tá bom, vou tirar. Porra, que chatice. O que que eu tenho aqui dentro? Barra de lama... E lama frita. É isso mesmo. Então se eu colocar para produzir agora a porcaria do cogumelo... Esse negócio vai ficar pitando o tempo inteiro? Oh, mas que saco hein. Ahn... Pera, até aqui só. Pera, tem que serrinho... Pera, tem que serrinho. Minha 26 toneladas. Pera, pesta altura aqui. Eu não quero que esse material fique aqui dentro. Esse material aqui dentro vai me atrapalhar. O visualizador está fazendo o serviço dele, essa fumarola aqui acho que vou ter que passar um turno dela, não vai ter jeito não, aqui está o nosso oxílito do foguete, bom, vou ter que abrir aqui, não tem jeito, estou produzindo uma quantidade boa já de oxigênio, agora vamos para o traje, pode ser, e eu ainda não consegui ver onde está o armazenador de gás, ainda não consegui encontrar ele, e eu não pesquisei ele ainda, o de água já, tá bom né, será que tiraram, será que tiraram o armazenador de gás, não lembro de ter visto no patch notes aí, será que tinha tanta correção que eu, nossa, eu desisti de ler os patch, vai abrir aqui, e esse limo aqui, esse limo não era para ter caído aqui não, tem que isolar ele, 62%, já estamos começando o processo de organização já, tirar essa água daqui, mandar ela lá para baixo, eu tenho um destino para essa água, espada colada nela aqui, e a escada colada nela aqui, e aí Já não tinha tudo isso de barra de lama pronta. É, o negócio vai ficar apitando ali a tela e se fazer um hotfix, né? Beleza, temos uma tonelada de 1.700 kg. Tenho certeza que você vai se prender aí. Bom, agora não se prende mais e lá se foi todo o meu gás natural do início vai descer aqui. Nem tudo, né? Porque o dióxido de carbono não vai deixar. Ficou de bola. Bom, chegou mais um, vamos ver. Não. Infelizmente, não. Talvez eu esteja fazendo um pouco alto demais isso aqui? Provavelmente, né? Até aqui é o suficiente. A quantidade de água e pelo tamanho do poço que eu vou cavar aqui. Coloco adiabático. Não quero que encoste na minha água, isso aqui nem era pra ter caído aqui, essas tranqueiras aqui. Vou ter que recolher. Então vamos colocar esses daqui já, ó, pra coletar justamente tudo. Quando eu precisar tirar rapidinho eles vão tirar porque vai ser pouca coisa. E deixo essas tranqueiras aqui embaixo e depois eu pego. E aí, isso é muito chato. 3 mil calorias de lama frita. Vou colocar pra produzir mais um pouco de lama frita. Mais quantos? Mais 3, 4, 5... Não, nem precisa. 6 mil calorias, 4 duplicantes, acho que não vai precisar não. Acho que... Tem que cair um limo ali, né? Fazer o seguinte, ao invés de produzir infinitamente, vamos produzir 5. Ah, que negócio chato! Beleza. Tá tudo resolvido, né? Problema de comida. Vocês viram que eu resolvi o problema da comida. Bem de boa. Foi bem tranquilo. Essa bomba aqui eu já posso retirar daqui. Problema que se eu retirar daqui agora eu vou perder o material que vai cair ali embaixo. Então tem que esperar mais um pouco. E beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Tô plantando ali, tudo certinho. A gente se vê no próximo episódio. Tá indo tudo conforme eu planejei. Lento, né? Mas tá indo tudo conforme eu planejei. Já já vamos começar a melhorar esses layouts aí. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.